MÚSICA Você é bem como eu Sabe o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou seu homem, você é minha mulher Segura aí, Solê Wilson E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E a gente se dá bem Consideramos justa Toda forma de amor Hey! Na-na-na-na Na, 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 na.